Nós queremos imitar Deus e, por isso, há artistas. Os artistas querem recriar um mundo como se fossem pequenos deuses e fazem uma série, um constante repensar sobre a história, sobre a vida, sobre as coisas que se vão passando no mundo, que a gente crê que se passaram, mas porque acreditamos, sim, porque, afinal, acreditamos na memória, porque tudo passou, que é nos garante que isso que imaginamos que passou, se passou realmente. A quem devemos perguntar, este mundo, nesta suposição, então é uma ilusão. A única coisa verdadeira é a memória, mas a memória é uma erenção. No fundo, a memória quer dizer, no cinema, no cinema a câmara pode fixar um momento, mas esse momento já passou, no fundo, o que ele traz é um fantasma desse momento. E já não temos a certeza se esse momento existiu fora da película, ou a película é uma garantia da existência desse momento, não sei. Ou disso sei, cada mês menos. Vivemos, afinal, numa dúvida permanente. No entanto, vivemos com os pés na terra, comemos, usamos a vida. Amém. Amém. Amém.